Grava-me! e aí e aí Olá E aí E aí e aí E aí E aí E aí Não, 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 não Que passou? Deus se caiu Bájate, bájate, bájate Se vai caer, se vai caer Se caiu Que passou? Deus se caiu PAPA HAHA HAHA COMA Se sinemater They Cannabe Então vocês poderem, não deixou Não me apareço os filhos em periquantão Tchau, tchau. É campeão dos mafiados! Eu não! Eu não vou deixar ele, não vou deixar ele. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri